Reescreve y igual a 2 terços de x mais 4 sobre 7 na forma canónica. A equação deve ser simplificada, o que significa que todos os números devem ser números inteiros que não partilham um fator comum além do 1. Ok, já nos preocupamos com esta segunda parte, mais daqui a bocado. Vamos ver se conseguimos reescrever isto. Então, y é igual a 2 terços de x mais 4 sobre 7. Deixem-me ir buscar o bloco de rescunho. Então, y é igual a 2 terços de x mais 4 sobre 7. A forma como está escrito está na forma reduzida da reta. Está escrita na forma y igual a mx mais b, onde m, neste caso, é 2 terços e b é 4 sobre 7. É muito fácil descobrir qual é o declive e a ordenada na origem a partir desta equação. Mas queremos escrever isto na forma canónica, que será a forma ax mais by é igual a c. E aquele texto extra que estavam a dizer, a equação, deve ser simplificada. O que significa que todos os números devem ser números inteiros que não partilham um fator comum além do 1. Isso apenas significa que a, b e c, que eles querem, têm que ser números inteiros. E querem que não tenham qualquer fator comum. Se chegássemos ao ponto de dizer 4x mais 2y é igual a 10. Bom, este número, este número e este número são todos divisíveis por 2. Todos têm 2 como fator comum. Então, gostaríamos de simplificar mais. Dividimos todos por 2 e depois obtemos... Dividimos este por 2, obtemos 2x. Dividimos este por 2, obtemos mais y é igual a 5. Então, esta é a forma que nos estão a pedir, provavelmente, porque é muito mais fácil para o site saber que esta é a resposta correta. Porque existem, obviamente, maneiras diferentes de apresentar a forma canónica. Então, vamos ver se conseguimos fazer aquilo que nos pedem. Vamos ver se conseguimos escrever na forma canónica. Então, a primeira coisa que eu quero fazer... Bom, existem várias formas de abordar isto. A primeira coisa que poderíamos tentar fazer é... Vamos livrar-nos de todas estas frações. E a melhor forma de nos livrarmos das frações é multiplicar por 3 e multiplicar por 7. Se multiplicarmos por 3, livramos-nos desta fração. Se multiplicarmos por 7, livramos-nos desta fração. Então, se multiplicarmos por 3 e depois multiplicarmos por 7... Deixem-me só reescrever aqui. Há várias maneiras de fazer isto. Então, se multiplicarmos... Então, uma forma de fazer isso... Começamos com y é igual a 2 terços de x mais 4 sobre 7. Se multiplicar este lado por 3 e multiplicar por 7, temos que fazer isso também a este lado. Isto será multiplicado por 3 e multiplicado por 7. Então, o lado esquerdo fica 21y. 21y. 3 vezes 7 é, com certeza, 21. Acabámos de ver isso. Iremos distribuir o 21. 21 vezes 2 terços. Vamos ver. 21 a dividir por 3 é 7. Vezes 2 é 14. Então, será 14x. E depois, 21 a dividir por 7 é 3. Vezes 4, que é 12. Desta forma, conseguimos livrar-nos das frações. E agora, queremos ter... Queremos ter todos os x e y de um lado. Portanto, queremos passar este 14x para o lado esquerdo. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Vamos fazer isso. Para nos livrarmos disto, teremos que subtrair 14x. Não podemos fazer isto apenas no lado direito. Também temos que fazer no lado esquerdo. Então, temos que subtrair 14x. E depois, com o que é que ficamos? Deixem-me dar a mim mesma um pouco mais de espaço aqui. E, no lado esquerdo, temos menos 14x. Menos 14x mais 21y. Mais 21y é igual a... Subtraímos 14x para nos livrarmos disto. E depois, tenho isto é igual a 12. Agora, vamos ver. Acabamos. Será que estes partilham alguma coisa? Será que o 14, 21 e 12 partilham alguns fatores comuns? Vamos ver. 14 é divisível por 2 e 7. 21 é divisível por 3 e 7. 12 é divisível por 2, 6, 3 e 4. Mas todos estes não são divisíveis por um mesmo número. 14. Vamos ver. 14 é divisível por 2. Também é o 12. Mas 21 não é. 14 é divisível por 7. Assim como o 21. Mas o 12 não. E o 21 e 12 são divisíveis por 3. Mas o 14 não é. Eu acho que isto está o mais simplificado possível. Se houvesse um fator comum para todos estes três números, então dividíamos todos da mesma forma como fizemos naquele exemplo anterior. Mas não é esse o caso aqui. Então é menos 14x mais 21y é igual a 12. Deixem-me ver se nos lembramos disso para escrever na caixa de resposta. Então é menos 14x mais 21y é igual a 12. Agora vamos ver se temos isto certo. Funcionou. 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 Funcionou.